Pessoal, vamos falar sobre a censura ao Terça Livre. Mais uma vez, um absurdo que está acontecendo, embora eu ache que dessa vez não é o YouTube, é a Justiça Brasileira, mas vamos entender esse negócio direitinho, de qualquer forma, é um absurdo de qualquer forma. O Terça Livre foi censurado de novo, está fora do ar no YouTube. Essa notícia foi sugerida por, se quiser ficar comigo, dar uma risadinha, e Felipe Neto, o cabeçudo. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o canal Terça Livre, eu acho que não preciso explicar para ninguém, não preciso apresentar para ninguém, é um canal conservador brasileiro, o Alando Santos é o chefe, o principal jornalista que cuida do canal, é um canal feito originalmente lá em Brasília, é favorável ao governo Bolsonaro, tem pautas de direita, pautas conservadoras e coisa e tal, é muito assistido, tem uma audiência muito grande no YouTube, uma quantidade enorme de inscritos, é realmente um canal muito grande e que está se movendo para a profissionalização. Eles têm buscado fazer estúdios bacanas, se profissionalizar, fazer jornais, contratar outros jornalistas, eles têm um projeto de criar um canal de televisão de fato, é um projeto muito bacana. Mas, desde o início, esse projeto deles tem sofrido uma perseguição muito grande, tanto da esquerda aqui no Brasil, quanto do STF. A perseguição é pelos motivos tradicionais, o canal é um canal conservador, é um canal que apoia Bolsonaro, então adota muitas das políticas e pontos de vista da direita que o pessoal da esquerda costuma não gostar, e pior, costuma taxar como coisa radical, absurda, fora da lei, não sei o que é lá, antidemocrática e coisa e tal. O canal do Terça Livre já havia sido desligado do YouTube há algum tempo atrás por conta de sofrer um strike de alguma matéria que eles estavam falando, e aí parece que eles receberam o strike, ficariam sete dias sem poder postar, vocês sabem como é que é o processo, eu mesmo já fiquei de strike aqui no meu canal, já fiquei lá no Visão Libertária algumas vezes também, pra mim já tá virando uma coisa normal esse negócio de strike, de vez em quando tem um, mas o problema do strike é o seguinte, se você não tiver muitos strikes em seguida, não tem problema, o problema é você, se você tiver vários em seguida, né, então até aqui comigo eu sempre consigo, é um strikezinho, aí eu fico um tempão aí meio de molho e depois volto mais adiante, não tem problema. O que que o pessoal do Terça Livre fez? Eles criaram um outro canal e começaram a transmitir os vídeos no outro canal. Então isso, pelas próprias regras do YouTube, é causa para encerrar o canal daquele usuário. Então, e foi isso que o YouTube fez, só que eles entraram na justiça, né, aliás, só fazendo um parênteses aqui, vocês sabem, eu tenho mais de um canal. A minha situação aqui, eu espero, é diferente do ponto de vista do YouTube, né, porque, na verdade, eu não criei nenhum canal para fugir de strike de outro canal. Eu tenho canais já diferentes e quando um canal leva strike, eu continuo falando no outro, mas são canais diferentes. Tem uma proposta diferente, tem uma temática diferente, tem uma forma de apresentação diferente, a única questão é que, por um acaso, são todos meus, mas não é que eu crie canais para fugir do strike, é isso que é proibido na regra do YouTube. Eu já tenho os canais mesmo para outros motivos, porque tem públicos diferentes, tem visões diferentes, né. Então, fechando esse parênteses, a questão do Alan dos Santos, que aconteceu que ele criou o canal para fugir do strike. E aí o YouTube cancelou a conta dele e ele entrou na justiça, e conseguiu recuperar o canal na justiça. Primeiro ele perdeu na primeira instância, mas ganhou na segunda, coisa e tal. Só que, como eu falei para vocês, essa via da justiça é uma via que é possível, eu não descarto, se um dia for necessário, eu usar essa via, mas é uma coisa que eu resisto muito a usar por vários motivos. Primeiro, pelo fato de que eu não acredito em justiça estatal por definição. Eu acho que justiça estatal é, por definição, falha, e isso é só mais um exemplo. Ah, mas ela resolveu o caso do Alan dos Santos. É verdade, resolveu. Mas olha o problema, é o que eu falo sempre. Ele perdeu em primeira instância, ganhou em segunda instância. O YouTube pode recorrer, pode ir para o STJ. E do STJ, vamos supor que o Alan ganhe no STJ também. Eles podem recorrer novamente e isso vai para o STF. Adivinha o que vai acontecer no final desse processo todo? Não tem jeito, eles vão perder. O STF está no final de tudo, e o STF a gente sabe muito bem qual é a opinião do STF sobre canais de direita. Na visão do STF é um absurdo completo, não sei o que lá. É antidemocrático, é radical, ameaça a democracia e coisa e tal. Ou seja, você não pode ter um ponto de vista conservador de direita aqui no Brasil. A gente já sabe desse problema. A saída que existe, na minha opinião, é técnica, não é jurídica. É de mercado, é você ir para outras plataformas. Vocês sabem, eu tenho outras plataformas que eu também coloco meus vídeos. Então, se um dia acontecer, eu espero que não aconteça, eu gosto aqui do YouTube, mas se um dia acontecer e eu perder meu canal, é que eu estou lá nos canais alternativos, nas plataformas alternativas. Aliás, tem até o link aí na descrição do vídeo, se você tiver curiosidade de ver. Então, ou seja, essa via judicial não tem salvação. Essa via judicial não resolve o problema de forma alguma. E o pior, eu acho que dessa vez, o que aconteceu aqui, para ter fechado desse jeito, olha só, está aqui, o vídeo não está mais disponível, porque a conta de YouTube associada foi encerrada. Ou seja, o que está acontecendo aqui, na verdade, é justamente que não foi o YouTube dessa vez. O YouTube está com ordem da justiça que não pode tirar o canal. O que deve ter acontecido? Bom, vocês lembram do caso da estagiária do Lewandowski, que era fonte para o Alain dos Santos. Mas, lógico, de novo, esse pessoal mostra um duplo padrão impressionante. Tem fonte em todos os gabinetes, de todos os ministros, de todos os políticos lá de Brasília. Mas ter uma fonte do pessoal da direita, do pessoal conservador, meu Deus, é espião, eu não sei o que lá. Não, não é espião, é uma fonte. Enfim, mas de qualquer forma, eles estão tratando como se fosse um ataque frontal a eles. Mal sabem eles que deve ter um monte desses por lá. Eu conheço o pessoal de Brasília, conheço muita gente de Brasília, eu sei que tem um monte de gente de esquerda lá, é verdade, mas tem um monte de direita também. Em vários órgãos públicos lá está cheio de gente de direita, gente que apoia Bolsonaro. Pode ser até que não falem muito para evitar a briga lá no STF, coisa e tal, mas tem, tem, meu amigo. Então não tem essa, não. Infelizmente, esse pessoal está vivendo numa realidade que eles acham que eles estão absolutamente certos e que esse pessoal é só uma pequena fração da população radical e coisa e tal. Eles não estão percebendo que quem está isolado nessa história são eles. O grosso da população está do outro lado. Mas enfim, o que me leva a crer, na verdade, é que não foi, ao contrário do que estão dizendo aqui, não foi o YouTube censurando o Terça Livre no Brasil. O que aconteceu aqui, muito provavelmente, foi ordem do STF para censurar o Terça Livre no Brasil. O STF deve ter mandado uma ordem para o YouTube para proibir esse tipo de coisa. É o que eu falo. No final das contas, o método da justiça estatal não vai resolver porque no final da justiça brasileira está lá o STF. Então mesmo que o Terça Livre tenha ganho nas primeiras instâncias, esse caminho não serve. Eu sei que o Terça Livre tem justamente o site dele, Terça Livre com BR, ele consegue botar vídeos, tem o ao vivo aqui, coisa e tal. Tem a... É que eu estou com o JavaScript desabilitado aqui. Mas tem o ao vivo, dá para ver o vídeo dele, coisa e tal. Agora, uma saída melhor para eles e para todo mundo é usar sites alternativos. O Odyssey, o Rumble, o BitChute, são sites ótimos, funcionam muito bem. E tem a garantia de que, justamente por serem sites focados em liberdade de informação, eles estão mais para Telegram do que para WhatsApp aqui no Brasil. Ou seja, o pessoal lá do STF não vai conseguir ir muito longe contra isso. É lógico, a imprensa brasileira vai continuar batendo, dizendo que é site de extrema direita, site radical, não sei o que é lá, supremacista branco, eles adoram usar esse termo. Mas, no final das contas, meu amigo, não tem nada a ver isso. A questão só é justamente que é um site que eles não gostam da opinião que o pessoal fala naquele site. Bom, eu espero que o Terça Livre consiga se livrar disso daí, mas eu acho que, sinceramente, o caminho dele de confiar na justiça estatal não vai muito longe, não. Não tem muito como sair por isso daí, não. O pessoal do STF ficou realmente machucado em saber que tem gente dentro do próprio STF que apoia Bolsonaro. E tem muito mais gente além da estagiária do Lewandowski. Eles é que não perceberam isso ainda. Mas, no final das contas, vamos ver como é que caminha esse negócio. Eu acho que a saída, como eu falei, é sempre tecnológica. É site alternativo, é deep web, é criptomoeda, é isso daí. Não tem outra saída. O governo está se tornando, os governos estão se tornando, principalmente a esquerda, estão se tornando absurdamente ditatoriais. não só aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo. A única saída que tem é a tecnologia. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.